Eu comprei uma coisa para fazer um vídeo, então foi a primeira vez que eu comprei algo para fazer um vídeo Inclusive eu adorei a câmera, sim, eu sinto que é exatamente o que vocês querem Um pouco do microfone aqui E aí eu fico, então Enfim Aí, estava vendo aí uns SMS, uma noite dessas E aí eu fui ver a minha crush de ASMR E ela fez um vídeo mostrando uns Hot Wheels De carros que ela gosta Eu sei que falando assim parece que ela é uma criança, mas ela não é Eu acho que o canal é Multi ASMR Multi, ela é polonesa Enfim E aí eu falei, eu vou comprar o meu carro dos sonhos e fazer um vídeo Do meu carro dos sonhos em Hot Wheels E é exatamente o que eu trouxe hoje para vocês Então nós temos aqui Um Subaru Empresa E sim, esse é o meu carro dos sonhos É E eu amava Hot Wheels quando eu era criança Eu não tenho mais nenhum Então Ter comprado um Hot Wheels Foi engraçado E eu ainda não me decidi se eu vou Abrir ele Não sei Essas coisas ficam raras Tipo, quando ele chegou Veio tipo uma carteirinha de colecionadores De Hot Wheels E eu fiquei, uou E aí eu vou colocar em cima deste vídeo Alguns clipes De quando eu me apaixonei por este carro Eu me apaixonei por este carro Assistindo Rally Eu trouxe um vídeo do Sumo Hoje eu vou falar um pouco de Rally Que eu também não sei muito Assim como não sei muito do Sumo Mas que é algo Um tanto Único Que cativou Minha atenção Ao longo dos anos E O carro, enfim Ele era mexido E ele tinha Pinturas O 555 E outras coisas E ele era pilotado pelo Colin McRae Que tragicamente morreu Uns anos depois Mas ele foi durante muito tempo Um dos maiores pilotos de Rally da história E ele corria Correu Durante muito tempo Neste carro Um Subaru Empresa E assim O meu Anti-acumulador Me disse Para que eu abra isso E foda-se Por que que eu vou guardar um carrinho Fechado Ele vai acabar ocupando mais espaço E se eu tirar a círia da caixa Eu posso colocar ele Posso fazer um chaveiro dele Que seria muito legal Mas eu ainda não me decidi Eu não sei Eu tô com pena de tirar ele daqui Tá tão fofo Mas é isso Vai ser um desses vídeos Super curtos Ah Que nem foi o do Sumo O do Sumo acabou Não sendo tão curto Mas Eu Eu acho o Rally Muito legal É É uma das poucas Etapas Não sei se chama assim Enfim É um dos poucos esportes automobilísticos Que eu acho Legal de assistir Mesmo que seja muito difícil De assistir no Brasil Enfim Se você não sabe Esse tipo de Rally Do qual eu estou falando E do qual vocês viram Alguns vídeos aqui Deste Subaru Voando na pista Você tem um percurso Um trajetório Em que você vai poder fazer um Showdown Esqueci o nome Para que o copiloto Anote O maior número de detalhes possíveis Sobre as curvas E sobre tudo que ele conseguir anotar Sobre este trajeto Então ele vai anotar Como são as curvas Se tem saltos Detalhes específicos De uma curva Que poderiam causar Algum acidente Enfim Ele vai anotar tudo E numa ordem Meio cronológica Enfim Para que quando eles forem correr Para valer O piloto Escutando Tudo que ele anotou Consiga Dirigir o mais rápido possível E se isso pode parecer besteira Teve um caso De uma dupla De um piloto e copiloto Que eles estavam correndo E isso é só para vocês entenderem O quanto eles tem que ser praticamente gêmeos O piloto e o copiloto E o quanto essas anotações Fazem tudo Não daria para correr Como eles correm Sem essas anotações O capô do carro levantou Deu uma chacoalhada Enfim E o capô levantou E não dava para enxergar Não dava para Enfim Dirigir O capô Estava Levantado Você imagina aqui O capô Levantado E eles Correndo Igual o Toretto E ele continuou correndo Sem enxergar Apenas Escutando As anotações Do seu copiloto E eu não me lembro agora Se eles chegaram a ganhar Aquela etapa Ou se foi um dos melhores tempos Mas o ponto é que Ele correu Que nem Um touro Não sei Não conheço expressões Para dizer o que eu queria É Loucura né Enfim Ele não enxergava nada E você viu aí no vídeo O quão São Apertadas as pistas Enfim Esse é o Esporte automobilístico Mais perigoso do mundo Esse é o esporte automobilístico Que mais morreram Pessoas Teve um acidente De Le Mans Que eu vi esses dias Nesses canais De histórias de terror Urbanas Assim Essas coisas Que morreu muita gente Eu fico pensando Mas enfim Ainda assim Não morreu tanta gente Quanto o Rally Porque não só os pilotos De Rally São malucos Como são os fãs E você deve ter visto Em algum dos vídeos Principalmente Quando teve a Série B Série Faz tempo que eu não pensei em Rally Grupo B Desculpa O Grupo B Foi uma Enfim Uma época de Rally E que foi a época Mais maluca de todos Enfim Os carros mais Furiosos De todos os tempos Enfim Foi a época mais Violenta e perigosa Da história do Rally E que trouxe Um dos carros Mais maneiros Que já correram o Rally Inclusive eu fui pesquisar Um deles Que é o Audi 4 Se você conhece Enfim Sabe do que eu estou falando É maneiro Pra caralho E eu achei um Hot Wheels Do Audi 4 Com a pintura Dei ali E ele era super raro Ele custava 120 reais Um Hot Wheels Do Audi 4 Enfim Esse aqui foi barato Por sorte Ele não é raro ainda Ainda Vai ser raro ainda Né Mas enfim Vinha hoje aqui Mais uma vez Contar Algo que me interesse Mas que não sinceramente É a paixão da minha vida Enfim Eu não passo meus dias Vendo luta de Sumo e Rally Mas eu gosto Eu gosto de tudo Que tem história Então quando eu conheço Alguma coisa como Sumo ou Rally Eu gosto justamente De descobrir Essa história Do capô levantado E eles correndo Ou O episódio que eu mostrei Do Sumo Que ele perdeu O título de Ozeque As historinhas Né Eu gosto dessas histórias E eu tento sempre Nunca julgar as coisas Porque tudo tem história E você sempre pode Aprender alguma coisa Com qualquer coisa Você pode De repente Adquirir um Uma curiosidade estranha Por exemplo A Rally E você descobre Histórias fascinantes Que te fazem Pesquisar mais Pesquisar mais E foda-se que A Rally Talvez não seja A área de interesse Da sua vida Ou Sumo Enfim Mas é isso É bom Estar sempre De mente aberta Eu por exemplo Tenho super preconceito Com futebol Mas eu tenho certeza Que se eu fosse Mergulhar nessas histórias Eu ia encontrar Histórias muito legais Que eu adoraria Gastar meu tempo Lendo sobre Existem histórias Em qualquer lugar Esse é o meu ponto E já que vocês gostaram Do vídeo do Sumo Eu quis trazer esse vídeo Falando sobre a Rally Sobre o meu carro dos sonhos No Subaru Empresa Que eu conheci Através do Rally Isso Acho legal É Acho legal Não tem como explicar Mais do que isso E se algum dia Eu abrir ele Eu mostro pra vocês E eu queria exatamente assim Azul Com a roda dourada Teve um escritório Uma vez Que eu trabalhei Que Enfim Eu ia na garagem Aí do nada Eu vejo esse carro Aí eu parei Eu fiquei olhando Eu falei Não acredito E eu Era um pequeno incentivo Ir para o escritório E olhar aquele carro Porque ele estava sempre estacionado Em alguma vaga diferente Porque era tipo Vaga livre E aí eu gostava De ir para perto dele Se desce E Eu saia do meu carro E ficava um tempão Olhando pra ele Não sei o barulho Se o barulho Ficava olhando pra roda Aí eu olhava pela janela Ficava olhando o interior E vai lá Carro legal Vocês já viram os vídeos Mas eu vou tentar colocar aqui O som do turbo Que ele fazia Eu já tenho que ficar mais longe Ficava olhando oi Ficava olhando oi Ficava olhando oi Tudududududududu Tudududududu